Bom galera, eu como uma boa flamenguista não podia deixar de zoar, né? Então vamos lá, eu vou fazer uma homenagenzinha ao Vasco, o vice da gama, vamos lá? Não era pra você se empolgar, essa taça você não ganhava Eu te avisei, meu vice, eu te avisei Eu já sabia que ia ser assim, cavalo, paraguaio, sempre cai no fim Eu te avisei, meu vice, eu te avisei Não ia ser fácil assim, você ser campeão Logo você que era acostumado a jogar em outra divisão Não vinha me perguntar se tem uma saída Jamais será primeiro quem é vice toda a vida Chora meu vice, implora segundo de novo E pereço o choro, que a nação vai zoar Chora e sofre no âmbulo sofredor Tua hora chegou É mais um vice pra você comemorar Valeu Vascaíno, você só faz a minha alegria É segunda divisão, é vice, é isso tudo aí Valeu!